Oi pessoal, tudo bom? Vou fazer um pequenininho vlog, eu convido a todos vocês para assistirem. Vai ser rapidinho, vai ser voto e voo. Siga-me, Luz Boni! Oi, filho! Oi! Tá brincando? Tá jogando o quê? Planta vezes ombro doce. Planta vezes ombro doce? Tu gosta? Sim. Vou mostrar aqui a galera, a galerinha aqui fora. Aqui, pessoal, essa é a paisagem. Essa aqui é a piscina do condomínio Del Moura. Vou mostrar para vocês. Eu também já tenho um vídeo mostrando todo o condomínio. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui no card para que vocês vejam o vídeo completo. Esse aqui é o terceiro piso. Aqui ao lado tem um lago. Olha, ele tem um patinho na... Deixa aí o... Olha o patinho ali, ó. Que bonitinho! Tá tomando sol, tá se bronzeando o bicho. Coisa mais linda. Ali na frente, como vocês estão vendo, é a oficina. O melhor piso em português seria escritório, é a oficina em espanhol. Queria gravar esse vlog pequenininho para vocês. O patinho segue ali, ó. Vem com o tempo. Olha a entrada. Vem na frente da entrada. E vem chegando. Deixa eu dar um zoom aqui na oficina. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse fiquem no vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De dar seu joinha. Deixe seus comentários, suas sugestões. Não se esqueçam de ativar as notificações. Toque no sininho. Quando você toca no sininho, automaticamente ele prende. Quando eu postar meus vídeos, o YouTube manda para vocês em primeira mão. Espero que vocês gostem. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não se esqueça de assistir o próximo vídeo. Adeus. Bye.